O Departamento Penitenciário do Paraná fez uma grande operação hoje para a remoção de presos da cadeia pública do Pato Branco. Foram transferidos quase 200 detentos. A medida foi adotada pelo DEPEN para auxiliar no controle de segurança na cadeia. Alvo de tentativas de fuga, duas delas recentes, através de túneis escavados pelos presos. E também motins e rebeliões. O primeiro comboio com cerca de 90 presos aqui da cadeia pública de Pato Branco saiu aqui do complexo por volta das 8h30 da manhã, com destino à penitenciária de Francisco Beltrão. Serão duas viagens como esta em comboio, com a transferência de praticamente 200 presos aqui da cadeia de Pato Branco. Serão trazidos em contrapartida de Francisco Beltrão para cá, aqueles presos que estão no seguro, que é o local dentro da cadeia e da penitenciária, onde ficam os presos de ordem de natureza sexual, aqueles que praticaram crimes de natureza sexual, como estupro e pedofilia. A população fique tranquila, infelizmente tivemos uma situação recente de fuga. Nos entristece pelo trabalho que tem sido feito, pelas ações que nós temos tomado, mas nesta data aí com certeza estaremos fazendo algo diferente. E a população de bem, as pessoas de bem, fiquem tranquilas que com certeza, elas merecem ter a segurança do Estado e parte da segurança do Estado é também uma boa gestão dentro do departamento penitenciário, isso que nós estamos fazendo. A transferência teve o apoio de agentes do SOI, que é o grupo de operações especiais do DEPEN, unidades de Cascavel e Guarapuava, além de policiais militares do BOPE, de Curitiba. Eles chegaram a Pato Branco na madrugada desta sexta-feira e entraram na cadeia pública, iniciando rapidamente o processo de remoção, seguindo para a penitenciária de Francisco Beltrão.